Na segunda-feira, 17 de abril de 2023, foi realizada a décima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, houve o uso da tribuna livre pelo Sr. Dr. Renan Araújo Gouveia Martins, advogado do Sindicato dos Servidores Municipais. Após, os parlamentares realizaram uma apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Wilson Pereira, Luiz Carlos Barbosa, Cristiana Pereira, Carlos Eduardo Girardello, Divino Rosa e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.